Boa noite. Na noite passada, um incêndio atingiu o Centro Socioeducativo de Semiliberdade da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC. Esse foi o segundo incidente do tipo no local em menos de 10 dias. O centro abriga adolescentes infratores e a suspeita é de que ele possa ter sido criminoso. Hoje pela manhã, funcionários ainda retiravam materiais do Centro Socioeducativo de Semiliberdade, localizado na Avenida Constantino Nery, na zona sul de Manaus. O incêndio começou por volta das 8 horas da noite de ontem e atingiu três cômodos do andar superior do imóvel, onde ficavam os alojamentos dos adolescentes infratores, que cumprem medidas socioeducativas no local. Todos os beliches, colchões e outros materiais dos alojamentos, como ventiladores, armários e um bebedouro, foram destruídos. Nós vamos precisar de alguns dias para poder fazer a limpeza da casa, o reparo na casa, especialmente do alojamento. Então nós pedimos a compreensão, porque é uma medida emergencial. Nós estaremos no prazo menor possível recuperando o que foi perdido, para que os meninos possam retomar as suas atividades normais naquela unidade. Ainda de acordo com a secretária, esta é a segunda vez em apenas 10 dias que o centro registra este tipo de ocorrência. E não está descartada a possibilidade de um incêndio criminoso. Nós tivemos um incidente há 10 dias atrás, na sala de TV, na sala de estar da casa, onde eles estavam assistindo televisão e também com o isqueiro, pelo que se tem notícia, tem duas versões. Uma pelo quadro de eletricidade, que teriam provocado um curto circuito, e a outra mesmo é a queima da parte do sofá com o isqueiro. Como não temos o laudo pericial, ainda não podemos afirmar. O governo do estado já providenciou a realocação dos internos em outras unidades. O centro abrigava 22 adolescentes em fratores, sendo 5 maiores de 18 anos. No meio da confusão, um dos adolescentes conseguiu fugir. As reais circunstâncias do incêndio ainda vão ser investigadas pela polícia civil. Mas a Sejust reconhece que precisa aumentar o critério durante as revistas dos internos. Talvez a gente tenha que ser mais rigoroso na revista, não pode entrar isqueiro, não pode entrar cigarro, não é? Então a gente precisa ser mais rigoroso lá. Já tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017. O orçamento do Executivo Municipal previsto para o ano que vem é de 4,6 bilhões de reais. O repórter Tiago Gonçalves tem os detalhes. O projeto da lei de diretrizes orçamentária começou a tramitar aqui na Câmara Municipal de Manaus. Nesse momento passa por análise nas comissões técnicas da casa. E depois será aberto o prazo para os vereadores apresentarem emendas. O projeto de lei trata das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2017. O orçamento previsto para o ano que vem é de 4,6 bilhões de reais. Os vereadores devem aprovar a LDO até o meio do ano, quando eles entram de recesso. Tiago Gonçalves para o Bande Cidade. O Conselho Regional de Medicina investiga denúncias de abuso sexual e maus tratos que teriam sido cometidos por um médico ginecologista que atua em vários hospitais públicos da capital. No ano passado, o mesmo médico chegou a ser preso durante uma operação da Polícia Civil que investigava um esquema de cobranças indevidas de cirurgias que deveriam ser realizadas pelo SUS. Agora o médico volta a ser alvo de novas denúncias. Eu estou com manchas vermelhas pela pele. E ele falou, se você tem problema de pira, vá procurar outro lugar. Este é um pouco do drama vivido pela bióloga Cléo Carvalho dentro deste hospital especializado em saúde feminina. Grávida de sete meses, ela procurou ajuda médica por causa do surgimento de manchas pelo corpo. Mas no consultório, a busca pela cura se transformou em um grande problema. Quando eu entrei na sala dele, ele nem esperou eu falar qual era o meu problema e foi afirmando o seguinte coisa. Abaixe sua calcinha. E eu perguntei para ele, peraí, você não vai ouvir qual é o meu problema antes de mais nada? E ele falou o seguinte, a minha função aqui é abaixar calcinhas. Se você não veio abaixar sua calcinha, saia daqui. Eu me senti naquele momento totalmente desamparada, totalmente fragilizada, de mãos atadas ali, tendo um problema de saúde a ser tratado. Não sabia se era uma emergência, não sabia se estava acontecendo alguma coisa com o meu bebê. E estava sendo maltratada pelo profissional que deveria estar me atendendo e ia parando naquele momento. Os maus tratos denunciados pela bióloga teriam sido cometidos pelo médico ginecologista Odilon de Oliveira Gomes, que atua em uma cooperativa que presta serviços terceirizados para o governo do Amazonas nas maternidades públicas do estado. Em 2015, ele foi um dos médicos presos pela Operação Jaleco da Polícia Civil. Todos suspeitos de cobrar por cirurgias realizadas dentro dos hospitais públicos. Na época, as investigações também apuraram denúncias de estupro contra o médico ginecologista Odilon de Oliveira Gomes, feita por mulheres grávidas. O Conselho Regional de Medicina informou que foi instaurada uma sindicância para investigar as denúncias de abuso sexual e maus tratos cometidos pelo médico. Várias dirigências já foram realizadas pelo órgão. Testemunhas devem ser ouvidas, já que segundo o CRM, esta não é a primeira denúncia feita contra Odilon. Devido à gravidade da denúncia, provavelmente vai evoluir para um processo educacional e que vai somar a denúncias anteriores que, por acaso, o médico tem aqui em andamento, em processos anteriores, que é um agravante, evidentemente, para o seu julgamento. A repetição dos fatos passa a contar como fato verdadeiro. Quando as fatas acontecem com muita frequência com a mesma pessoa, passa a ser um fato que merece maior credibilidade. Em três anos, segundo o Conselho Regional de Medicina, foram abertas 408 sindicâncias contra médicos no Amazonas. Mais da metade já foi julgada pelo Conselho. Do ano passado para cá, dois médicos tiveram registro profissional caçados pelo CRM do Amazonas, depois de ficar comprovado o desvio de conduta dos médicos. Bom, insistentemente, a nossa equipe tentou o contato com o médico Odilon de Oliveira Gomes, mas ele não atendeu as nossas ligações e nem retornou aos nossos telefonemas. Apesar da crise econômica, um segmento vem garantindo bom desempenho no país. É o setor das microfranquias, que só no ano passado cresceu mais de 12%. Sabe aquelas empresas que existem várias delas pelo mundo afora e todas têm o mesmo atendimento, mesmo serviço e produtos? Pois é, são as franquias que continuam sendo um bom negócio. Se comparar 2015 com 2014, o ano passado apresentou aumento de 12,8% no segmento aqui no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchise. Este economista explica que o crescimento foi puxado pelas empresas de menor porte neste setor. Essas microfranquias, elas necessitam de um investimento inicial muito menor, na faixa entre 4 e 5 mil em algumas delas. Enquanto as franquias normais, eles precisariam de um investimento de 80 mil reais. Com isso, as pessoas que ficaram desempregadas e que sempre sonharam em ter um negócio próprio, eles investem o que eles receberam da rescisão para montar essas franquias, as chamadas microfranquias. E foi uma microfranquia que a Jaqueline resolveu investir no ano passado, uma aposta bem acertada no segmento da beleza. E cada mês, a gente está vendo que a procura está aumentando, o faturamento também, consequência disso, também está crescendo bastante. Atualmente, no Amazonas, existem 58 marcas de microfranquias, distribuídas em 154 operações. Um mercado ainda pequeno, segundo este especialista do Sebrae, que garante ser um segmento muito promissor. Empreender no mundo dos negócios sempre envolve riscos. Então, o empreendedor tem que procurar minimizar esses riscos, fazendo o quê? Investindo em capacitações, fazendo análise de cenários e também tendo capacidade de fazer planejamento. O outro ponto positivo é o suporte administrativo que a matriz oferece. A franquia vai me dar todo o suporte, vai me auxiliar de que forma trabalhar, até mesmo na questão de marketing. Ela vai estudar essa área que eu estou, vai poder me repassar todas as ferramentas de marketing que eu posso utilizar para poder estar atraindo esse público que fica aqui ao redor desse espaço. O investimento da Jaqueline foi de 70 mil reais, ainda dentro do quadro das microfranquias. Já a Cláudia entrou no ramo apostando 600 mil reais em uma marca consolidada, o que ela chama de macrofranquia. Isto ainda em 2003, no estado de Roraima. O negócio deu certo por lá e ela resolveu abrir mais quatro franquias em Manaus. Nos últimos seis anos, viu a evolução do empreendimento. Acredito muito no ramo de franquia por causa da estrutura que eles operacionalizam para o franqueado. É muito mais fácil de se operar uma franquia do que o seu próprio negócio. No Amazonas, a ABF conseguiu identificar um aumento de 10% no número de franquias no ano passado, em pleno período de dificuldade econômica. E quem está na área não nega que a crise também chegou por aqui. E realmente 2015 já foi um ano de preocupação e 2016 a gente percebe uma queda no faturamento significativa de 14%. E para quem ficou desempregado há pouco tempo e tem dinheiro guardado para investir, quem sabe este não pode ser um bom caminho. A Associação Brasileira de Franchais, inclusive, mantém um site que dá dicas a respeito do assunto. Como se trata de uma organização sem fins lucrativos, você pode pegar todas as informações dos seus associados e definir qual é a franquia que você quer implantar e investir. Lá eles têm as franquias e tem os valores iniciais de investimento. Investir em franquias sempre é uma boa oportunidade de se montar um negócio. Por quê? Porque o sistema de franchise, quando você procura investir numa franquia, você está investindo no modelo de negócio que já foi testado e validado no mercado, diferente dos negócios tradicionais, que você vai precisar inserir o negócio no mercado e fazer uma avaliação realmente de como vai ser o negócio.